E hoje eu queria falar de novo sobre o estado do Piauí. Alguns jornalistas não querem que a gente fale. Eles têm aí um compromisso com o governo. Se a gente vai no portal de transparência, isso não aparece. Mas a gente sabe que os valores são repassados para determinadas agências de comunicação, contratadas pelo governo, e que essas agências fazem o repasse para os profissionais. É uma denúncia que todo mundo sabe, o Ministério Público sabe, o Tribunal de Contas sabe, as pessoas nas rodas de conversa, nos bares, nos shoppings. Hoje não estão se reunindo por conta da pandemia. Mas os que se reúnem costumeiramente nestes lugares sabem quem são os jornalistas que recebem estes valores. Valores poupudos. Já houve, inclusive, a divulgação através de portais aqui no estado do Piauí. E como o portal 180 graus, como a rádio que eu trabalhei durante algum tempo, que foi a Teresina FM, na época em que eu trabalhava, eu colocava. Porque eu acho que o jornalista tem que ser livre. E mesmo que ele tenha uma vinculação política com alguém, mas ele tem que ter a liberdade para fazer a crítica quando necessário. Não é o meu caso em relação ao governo. Nós temos total liberdade para falar sobre o governo do estado do Piauí, sobre as prefeituras municipais piauienses, cobrando dessas prefeituras o compromisso que elas devem ter com o nosso cidadão. Mas a história é a seguinte, a denúncia, o governo do Piauí fez ao longo dos últimos 60 dias, que é o período em que tem durado essa quarentena. O governador fala em amenizar a quarentena a partir da primeira quinzena de junho. Mas o governo fez 200 compras sem licitação. Compras dispares, compras diversas, completamente fora do rumo, fora do prumo. Porque a licitação que não exige concorrência pública, a compra, aliás, que não exige a licitação, ela deve ser feita para questões na área de saúde, para contratação de médicos, na prestação de serviços temporários, para contratação de enfermeiros, auxiliares de enfermagem, para compra de equipamentos individuais de proteção, os chamados EPIs, para montagem de UTIs e até mesmo de hospitais de campanha, com a contratação de serviços respectivos de engenharia, mas não para comprar pneus, não para comprar, fazer aquisições outras que não estejam de acordo com a exigência desse decreto que estabeleceu a quarentena no próprio governo do Estado. Então, 200 compras sem licitação que envolvem valores de aproximadamente 160 milhões de reais foram os valores inicialmente transferidos pelo governo federal para o governo do Estado no tocante ao combate a essa pandemia. E pior do que isso, o governo, além de fazer as compras sem licitação, ele também coloca a fonte número 100, que é a fonte do Tesouro Estadual, ou seja, como se esses recursos fossem do Tesouro do Estado, dos próprios recursos do Estado, e com isso dificultando a investigação dos órgãos de fiscalização e controle, como a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, ficam praticamente impedidos de fazer a fiscalização por conta dessa fonte número 100. Mas é assim mesmo que funciona. O governador já foi condenado no Tribunal de Contas da União por tirar dinheiro das contas de convênios, dos repasses de convênios do governo federal, colocar na conta única e depois devolver em pequenas parcelas sem resolver as obras para que esses contratos específicos foram destinados. Vou citar aqui dois exemplos. O Porto de Luiz Correia, cerca de 25 milhões foram surrupiados nessa história, e os recursos destinados à recuperação e construção de rodovias estaduais no Piauí no ano de 2018, perto de R$ 1 bilhão que foram obtidos através de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal e que se perderam nos desvãos da conta única do Estado. É assim mesmo que age o governador do Piauí. Mas olha, ele já recebeu R$ 300 milhões em média e exige R$ 1 bilhão, quer mais R$ 600, R$ 700 milhões do governo federal para tratar essa questão da pandemia aqui no Estado do Piauí. Nós imaginamos que todo e qualquer recurso que venha para atender a população piauiense por parte do governo federal é importante, é necessário, mas mais importante e necessário é ter transparência nos gastos públicos. E é exatamente isso que nós não temos visto. Temos aqui, por exemplo, uma matéria bastante elucidativa que foi escrita, que tem sido, aliás, feito um trabalho de acompanhamento por parte do professor Jorge Mendes, que também é publicitário e empresário. E o professor Jorge Mendes tem um blog onde ele faz esse acompanhamento e onde ele publica também o resultado disso nas redes sociais. E o seu principal questionamento hoje é sobre a falta de transparência do governo do Estado nos gastos com a Covid-19. O mesmo tem sido colocado pelo ex-deputado estadual Luciano Nunes, do PSDB, e que foi candidato a governador em 2018 contra o atual governador. Outras irregularidades inúmeras são a taxação de aposentados, quer dizer, o camarada passa uma vida inteira contribuindo, no fim das contas tem que continuar contribuindo depois de estar aposentado. Valores estratosféricos, você tira R$ 400, R$ 500 de uma aposentadoria, de servidor público estadual, que ganha R$ 2.000, R$ 3.000, está tirando uma verdadeira fortuna. É praticamente todo o tratamento medicamentoso de muitos deles que têm problemas de saúde crônicos. Infelizmente, esse é o comportamento do governo aqui, de retirar direitos já conquistados pelos cidadãos e com o apoio e a conivência de parte da nossa sociedade. Só para que se tenha uma ideia, ele tem, no seu gabinete, ele tem 500 servidores lotados ali, que são seus assessores contratados pela Secretaria de Governo, se ela afronta a dignidade de qualquer cidadão que se vê nesse momento obrigado a contribuir com esse mau elemento, com o governo de péssima reputação desse petista aqui do Estado do Piauí. Foi feita também a suspensão do abono férias dos servidores da educação, quer dizer, para o pagamento nos salários de dezembro, cujo pagamento é feito somente em janeiro. Ou seja, se ele não tem dinheiro agora, quem é que garante que ele vai ter esse dinheiro em janeiro do ano que vem, quando juntar toda essa conta que ele tem para pagar e não tiver mais essa ajuda milagrosa do governo federal por conta, infelizmente, da pandemia que a todos nos acomete. Foi feita essa suspensão do abono férias, revolta muito os servidores, o sindicato permanece silente, permanece omisso e, em alguns casos, até apoiando a ação desse governo. O governo, por outro lado, não fez a suspensão da cobrança do ICMS. Algumas empresas que foram à justiça para que essa cobrança fosse suspendida no período da pandemia, não receberam aval do Poder Judiciário do Estado, no caso do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Portanto, todas as empresas, mesmo aquelas que não terão condições de pagar, mas elas terão a obrigação de pagar. E esta é a realidade que, infelizmente, nós estamos vivendo aqui no Estado do Piauí, repito, por necessário, repito, por ênfase, repito, por indignação, incontida, mediante o silêncio covarde da grande maioria dos nossos jornalistas. Essa é a nossa realidade lamentável que nós gostaríamos de transmitir aqui para os espectadores do canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues Além da Notícia.